E aí galera, Cambuí de YouTube, rolezinho aqui com o Rogério na sua Midnight Máquina demais, amor dele, véi Tão-tão a Atlanta e a George Institute of Technology Instituto Tecnologia da Geoja, é papoidade Construção o tempo todo Calor da flesta, véi Ontem foi o Eclipse, não deu pra mim filmar porque eu não me preparei, véi Desculpa aí galera, mas eu não me preparei Mas eu vou deixar um link de um canal que se chama Chase on Two Wheels Ele filmou, beleza Ele é colega aqui de YouTube da gente É americano Então, me encontrei com o Rogerão aí, pra gente dar um rolezão Ele vai ter que ir pra uma parada dele ali E eu vou pra casa, vim pra casa Ela me acompanha aqui Ele vai ter que ir pra casa, vim pra casa Quero agradecer por vocês estarem acompanhando lá o Cor Dentro da Garagem A Shadowzinha lá, tá quase pronta Falta só alguns detalhes, principalmente de documentação Quando tiver a documentação dela na minha mão, eu termino os vídeos, beleza? E é isso, vamos lá A Shadowzinha lá, vai ter que ir para a carreira E aí Vamos lá. 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 Esse é o percurso. Vamos lá. 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 Vamos lá.